Iniciando a entrevista coletiva com o capitão Felipe Souto, que completou na última partida diante do São Bento, 50 jogos com a camisa do Botafogo. Felipe, a primeira pergunta, qual o diferencial desse elenco, as virtudes que o colocam na liderança do seu grupo, até onde o torcedor pode sonhar com a campanha desse elenco? Primeiramente, bom dia. É um prazer estar aqui falando sobre essa marca que eu completei. É muito expressiva para a minha vida. Eu sei que, já falei em outra entrevista, que atualmente é muito difícil um jogador completar 50 jogos, e nesse caso foram 50 jogos seguidos, desde que nós estreamos ano passado no Campeonato Paulista. Então, estou muito feliz e espero que essa marca seja repetida por várias vezes, 50, mais 50, mais 50, e vai ser uma grande honra para mim. Com relação ao nosso elenco, eu acho que o elenco está bem preparado, nós vemos uma chance muito grande da classificação, mas não há dúvida de que vamos ter três batalhas muito árduas pela frente. Não é fácil enfrentar equipes que vêm numa crescente, e também não é fácil encontrar equipes no momento que estão lutando para não cair, como foi o Ituano em casa. que impôs um ritmo forte e acabou vencendo o jogo aqui. Então, nós sabemos a dificuldade do próximo jogo, será encalado como uma decisão, assim como qualquer outro, e precisa ser visto como uma grande chance para nós nos aproximarmos ainda mais dessa classificação. A próxima pergunta para você, Felipe, o Bayer tem falado muito em elenco desgastado fisicamente. Na sua opinião, até que ponto este desgaste físico dos atletas pode atrapalhar o time na busca pela vaga nas oitavas de final? Eu sinceramente espero que não atrapalhem em nada. Acredito ser uma coisa natural do campeonato, do calendário. Nós jogamos nove jogos em um mês, entre os dias 14 de janeiro e 14 de fevereiro foram nove jogos. Isso, de fato, é uma média dentro de três, a cada três dias um jogo. E no início da temporada acaba sobrecarregando, sim, até porque tem as viagens, tem período de concentração, não dá tempo, às vezes, de treinar. Então os ajustes têm que ser mais nas nossas reuniões, nas nossas conversas, nos vídeos e tal. Mas eu creio que o Botafogo está fazendo um grande trabalho nessa parte de recuperação, entre um jogo e outro. Óbvio que o desgaste existe, mas nós temos tentado compensar toda essa carga dos jogos nas nossas reapresentações aqui, com o trabalho regenerativo, com o que eu falei, poupando nas vezes de treinos e o Paulo fazendo o rodízio que ele tem feito, para que todos os atletas se sintam mais preparados para encarar cada partida, porque, de fato, cada partida é decisivo nesse campeonato. A próxima pergunta, Felipe, Botafogo e São Bernardo já disputaram um título, estão bem na competição na ONU. Você acredita em jogo de rivalidade e como você está sentindo sua participação no time até agora? Eu creio que rivalidade histórica existe em todos os confrontos desse campeonato. Todas as equipes já se enfrentaram várias vezes ao longo do tempo e isso não vejo como um fator a mais terem disputado, essas duas equipes terem disputado até recentemente um título. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, até pelo que a equipe deles tem mostrado no campeonato, está ali na parte de cima da tabela desde o início. É uma equipe bem sólida, jogadores que já jogam juntos há muito tempo, um comando técnico que talvez seja o mais longevo da competição, eu não tenho certeza disso, mas é um dos mais com certeza. Nós temos que estar cientes de todas as dificuldades que vamos enfrentar lá. É um jogo fora de casa, tem a questão da viagem, é um jogo mais cedo, não temos jogado mais cedo, então toda essa questão da adaptação é importante para que o jogo seja encarado da forma como tem que ser. E a última pergunta para você, Solto. Você é um dos jogadores que atuou em todos os jogos do Botafogo no Paulistão e ainda não teve um descanso como outros que já entraram no rodízio do Paulo Baia. Você gostaria de ser poupado contra o São Bernardo? O Paulo Baia já falou com você sobre isso? Claro que eu não gostaria de ser poupado, acho que nenhum jogador gosta de ficar fora. Claro que também tem que ter responsabilidade com o elenco, com o grupo, comigo mesmo, mas me sinto bem, quero jogar, quero contribuir, quero nesse jogo mais uma vez ser importante, assim como todos os outros jogadores também, tem essa visão, esse compromisso, isso que a gente firmou lá atrás o início do campeonato, agora o Paulo não conversou com ninguém ainda, pelo menos até onde eu sei, não há nenhum jogador ciente de quem vai jogar, temos ainda dois dias de preparação para chegar no jogo de domingo, tenho certeza que ele tem informações suficientes para escolher os melhores dentro das condições físicas e técnicas que ele enxergar, para que a gente seja forte no domingo e também quem estiver à disposição no banco possa estar inteiro para nos ajudar.